E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui em mais um vídeo Estamos aqui a estrela aqui Aparecendo o vídeo de ontem O potrinho dela lá atrás, o pessoal que perguntou O potrinho dela lá atrás Tá aí Vou botar um milhozinho pra ela aqui Milhozinho quebrado aqui Só pra Pra ela ficar mais tranquila Porque a gente vai Tratar agora, jogar um milhozinho Gravar, bater um papo Nos nossos frangos gigantes aqui Vou jogar um pouquinho De milho quebrado aqui No chão mesmo pra eles, pra vocês verem A gente trata Tá aí a frangada gigante Machos, sêmios, todos juntos Jogar um milhozinho aqui pra eles Jogar aqui na baia do polaco também Só pra eles darem uma beliscada Comum Fazer isso de manhã cedo Entendeu? E olha aí A frangada, o pessoal falou que a gente sumiu Não pessoal, que a gente tá ajeitando os trem Entendeu? Aí Ficou Desaparecemos o dia aí Mas estamos de volta Tá vendo? Olha aí os frangos gigantes Como que tá crescendo Tá grosso os bichos Grosso e grosso demais Frango aí Botei esse piquete aqui agora Aonde que tem um tífton aqui Já pastaram bastante o tífton Eu cerquei aqui porque a tela Enferrujou o pé Aí pô Eu botei essa madeira Mas vou ajeitar bonitinho Tudo de madeira Pra ficar melhor Entendeu? Lá do outro lado Os galinholas tá lá Tá solta Querendo descer Mas não vai descer Com eu aqui Aí os bichos dormem aqui dentro E eles estavam do lado de cá Aí do lado de cá Eu tirei eles E tô plantando Capiaçu Tá vendo? Aquilo ali ó Pra dar uma descansada no terreno E pra fazer um lugar Um capim aí Pra Picar pra Estrela Pra Mariana Pras meninas Tá vendo? Porque come com borra Tá? Come com borra Ó O potrinho dela aí ó Saturno Tô ajeitando aqui Eu fiz esse cercadinho Pra ela ontem Tirei ela de lá Tava perto Junto com a Mariana Ele e ela Aí tirei Tô fazendo aqui Tem que tirar aquelas coisas lá de trás Eu mostro a verdade aqui pra vocês Aí passei dois fios de arame ali Pra eles não Quebrar Tudo pra dentro aqui Porque mete o pé Mesmo sem querer Mas quebra Então vou ajeitar isso aí ó Agora de manhã cedo A estrela tá com vazio aqui Já comeu bastante Tá melhorando Vamos começar a fazer um tratamento Com a ração diferente pra ela E ela é pro potrinho Beleza? Aí ó Aqui as mudas de capiaçu Olha a grossura que esse trem dá Olha a grossura Da cana Vamos plantar isso aqui ali ó Pra dar uma Uma Produzir uma capineirazinha Pra tratar os bichos Aqui em cima O tífto se alastrou Como vocês podem ver Alastrou Aí eu boto de vez em quando A estrela pra pastar aqui Boto o Saturno Entendeu? Essas árvores aqui A gente pega Quebra aqui ó E vai acabando com elas Tem que arrancar lá no pé Nos galhos Pra não machucar a gente né A gente tá andando aqui Às vezes Tropeça Esse trem Por o olho da gente E fica cego Não tão podendo com esse trem Agora não Entendeu? Mas nasce muito Tem um caramba De um pé aqui ó Aí cai esses negocinhos aqui Nasce tudo Esse trem Aí aqui Bota a água pra pastar Dá uma batida no capim Dá uma desbastada nele Porque tem muito capim Graças a Deus Aí ela fica lá no fundo Aqui fica os frangos Aqui do lado tem as matrizes Índio gigante Que tá com galo polaco E vamos dar valor Que galo polaco Que galo polaco Que espeta Isso aí eu trouxe lá do Rafael Um colega nosso Que a gente tem Lá em Cachoeiro Achei Cachoeiro Quem mora em Cachoeira Alta Eu não sei se aí O Rafael mora em Cachoeiro Ou em Castelo Não sei O lugar longe Pabu Olha aí ó Aqui os frangos Tudo genético de ursinho Olha aí ó Que maravilha Aí pasta Come a raçãozinha lá dentro Comedor Não pega chuva Vem pra cá Fisca Come capim Agora vai entrar no período da seco Isso aqui vai dar uma secada boa Naturalmente Esse capim aqui Eu quero jogar um adubo nele Pra ele crescer mais Ele tava lá dentro da cana O pessoal passou a grade aqui Do lado canavial Acabou o capim lá Ele tava lá no meio da cana No entanto se você olhar Dá até pra ver Tem uns pedaços lá Pra falar que eu não tô mentindo Olha onde tá o capim Tá vendo aqui Tava mais pra lá ainda Mas ficou Isso aqui quando pega Pega de uma maneira Que acabou isso aqui Acabou a cerca Ele precisa nem ter cerca mais ali dentro De tela Já deve até ter comido Mas Nada passa ali mais Entendeu Nada Tentei botar a estrela Pra abrir caminho Nem ela Deu com de comer Mas Vamos conseguindo aí Devagarzinho Pô Dando essas árvores aqui Eu quero que ele cresce mais pra cá Fecha tudo Olha o potrinho dela aí O Saturno Saturno O nome que a gente botou nela Como o nome dela é Estrela O dele é Saturno Tá vendo Dá uma raçãozinha Tava tudo no pasto Não comia ração Agora vai dar um tratamento diferenciado Tá vendo Pessoal Quem tem animal E gosta Tá bom Entendeu Ah não gostei Se o animal tá feio Se o animal é ruim Gente Eu não tô nem aí Pra opinião dos outros Nem aí Ela não tá deixando ele mamar mais não Ela não quer deixar ele mamar Eu vou ter que desmamar ele Por isso que eu tô comprando A ração nova Vai chegar pra mim semana que vem A gente deve ir buscar de caminhão Se tudo der certo Vamos buscar E vamos filmar a viagem pra vocês Mas vamos buscar de caminhão Na F4000 Aí eu vou tratar dele separado No entanto Eu já botei dois coxinhos aqui Tem um aqui E tem um lá Aí eu trato separado Quando for tratar dele Eu tiro ela Entendeu E assim vice-versa Na verdade eu não preciso nem tirar ele Quando eu for tratar dela Porque ele não vai no custo dela Ele entende Que ela que manda Fiz aqui uma porteirinha de corda A corda fica trançada aí Dá certinho Não rompe A estrela é mansa Se fosse um cavalo brabo Passava Mas aqui não passa não E aqui nós estamos plantando Nossa capineirazinha Limpamos o quintal O quintal tá limpinho Não tem como tirar Todas as folhas né Porque Você limpa agora Cai folha amanhã Daqui a pouco Mas olha só Limpinho o quintal Preservando bem O patrimônio nosso Cuidando bem Do que é nosso Olha aí Tudo limpinho Ajeitamos as madeiras Aqui no canto Que sempre usa Aqui na roça As cabras aqui de leite Comendo o capinzinho delas A Mariana E a filha dela Mas capim A gente vai começar a picar ele Pra render mais Entendeu Aqui como a gente transforma Tudo em lixo Em dinheiro Nossa composteira de folha Que a gente fez Todas as folhas Vem pra cá Tá vendo Aqui é outra área Que dá pra fazer Mais coisa ainda Aqui tem o galpão Das codornas E dos coelhos Ele é mais um galpão De codorna E tudo limpinho Aqui o quintal Tem mais coisa Tem umas baguncinhas Tem que tirar Gaiola nossa Carregar porco Esse porco tá lá em cima Nossa horta aqui Como que tá ficando Aqui já botamos as caixas Pra fazer o sistema De De piscicultura Vamos criar peixe Tilápia Olha aí Aí tem aquela caixa grande Depois vem essa pequena E daqui vai vir uns filtros E depois volta Se estando tudo de novo Eu acho que dá pra criar Aqui na base De umas Duzentos tilápia Sei lá Vamos ver Essa caixa tem Acho que é Três mil Deixa eu ver Acho que é Mil litros Acho que é Mil ou dois mil litros Acho que é Dois mil litros Tá vendo E aqui em volta Vai ser canteiro de horta Tá tudo cercadinho Bonitinho É isso aí Viver na roça Desse modelo F4000 lá fora Com a gaiola de boi Sei que vocês amam Esse tipo de vídeo Então já deixa o dedo no like Se inscreve aqui embaixo Que é muito importante Pra gente trazer mais vídeos Assim Beleza E não esquece De compartilhar o vídeo Com seus amigos Todos aí Pra todo mundo Conhecer mais A nossa criação E o nosso estilo De vida na roça Beleza Um forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Meu nome é Thales Pessoa E esse foi mais um vídeo Aqui do canal Valeu Falou E fui Tchau